Música Pedir aí o pessoal para me auxiliar, já dê cara, atenção, ouçam Fernando, especialmente, que já pediu para falar Sintetizar, falar pouquinho, porque a gente tem pouco tempo e a gente quer ouvir bastante gente Eu vou falar uma coisa importante que eu acho que devemos lembrar aqui em relação a essa mesa Eu vou listar o nome dos políticos que eu convidei para virem a esta mesa Presidente Fernando Henrique Cardoso Eu não sei se vocês sabem, não existe ex-presidente, então eu tenho que falar presidente Presidente Fernando Henrique Cardoso, PSDB de São Paulo Senador Cristóvão Buarque, PDT do Distrito Federal Senadora Lídice da Mata, PSDB, Bahia Deputado Paulo Teixeira, PT de São Paulo Deputado Jean Wyllys, PSOL, do Rio de Janeiro Luciana Gengo, que agora não tem cargo, é professora do PSOL do Rio Grande do Sul Vereador Renato Cinco, do PSOL do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro E quem concordou em vir foi o vereador Luiz Rossini Quer dizer, na verdade, ninguém discordou de vir, todos estavam muito ocupados Mas me chama muita atenção a quantidade de respostas negativas Então eu queria deixar isso registrado E quem disse sim foi o vereador Luiz Rossini, do PV daqui de Campinas Que infelizmente teve um problema de saúde Veio de manhã, teve presente, conversou comigo, mas não podia mesmo à tarde Aí, a questão é a seguinte, quem resolve a história são essas pessoas Ou são pessoas igual a Cidinha? E nós? Eu só queria que a gente pensasse bastante nisso Por favor O recado, ah, um recado, obrigado Tassi A Tassi, que é o meu grilo falante, consciência paralela aqui Pediu que eu avisasse para vocês que as pessoas que querem certificado Têm que lembrar de assinar lá na frente A presença no dia de hoje Enfim, só dá para assinar o dia de hoje Tá bom? Dá tarde, nem de manhã dá, viu? O tempo não para Por favor, então vamos ouvir as pessoas Por favor, vamos fazer uma rodada, tá? Eu vou ser bem breve, meu nome é Fernando Alguns me conhecem aí como Profeta Verde E falar que todas as falas são incríveis aí Mas eu queria fazer uma plateia mesmo Embora parabenize toda a organização Ao público A plateia que está de parabéns por estar enchendo esse auditório E que tem uma diversidade muito incrível aqui A minha pergunta é simples Sempre que apresento, falo Eu sou maconheiro, eu sou usuário Eu queria perguntar para a plateia A gente, sem vergonha, levanta a mão Quem já fez uso ou usou alguma vez na vida A maconha nesse auditório Só para ter uma ideia de como é a situação, sabe? De que cada vez mais a gente tem coragem de assumir isso E ver que a gente está entre pessoas normais Não é só legalização, mas normalização da maconha Poxa, é um orgulho estar aqui com vocês E eu sou maconheiro, com muito orgulho Eu queria perguntar para o Luiz Guilherme Se apresenta, por favor Ah, eu sou a Mariel Eu sou da engenharia elétrica aqui da Unicamp E da graduação Eu queria perguntar para o Luiz Guilherme Eu acho que ele ia comentar isso E assim, minha pergunta é bem genérica Mas eu acho que ela vai ter que ser feita Justamente para ele ter a oportunidade de comentar Quais são os limites fundamentais das experiências de legalização da maconha Nos outros países Para o nosso processo de pensar a legalização no Brasil E eu queria que você comentasse principalmente Referidos à dualidade das experiências de regulamentação do Uruguai E de livre mercado do Colorado Principalmente nesses dois aspectos Que acho que é onde a gente vai acabar divergindo Obrigada Cassio, tem uma pessoa com uma levantada ali Primeiro o Emílio ali Beleza, beleza Oi Oi, aqui Primeiro lá, Emílio Está aberto aqui Meu nome é Fábio Sou cidadão brasileiro Também sou usuário Minha pergunta vai principalmente para o Luiz Ele mencionou um gás no ano que vem E todos aqui que já estudaram um pouco sobre a história política com relação à maconha Sabem que as exposições que foram colocadas a partir da Convenção de 1961 Tiveram um papel muito forte da política antidrogas norte-americana E na sua apresentação, acho que talvez até por questão do tempo Não chegou a tocar nesse papel do papel americano na política mundial antidrogas E principalmente com relação à maconha Eu queria saber agora que a gente vê os Estados Unidos tendo uma mudança O país berço do proibicionismo Está com dois estados Com o que seria dentro do seu paradigma E a questão mais liberal Mais aberta ao uso da maconha Inclusive com a legalização e regulamentação nos estados E agora com qual postura Só que a gente sabe também que ao mesmo tempo nos Estados Unidos A Califórnia é liberada Mas as autoridades federais muitas vezes tentam achar formas de prender as pessoas dentro da Califórnia Sob preceitos federais Isso pelo Pacto Federativo Americano Agora eu queria saber qual é a posição que os Estados Unidos estão vindo para essa ungás do ano que vem Vamos dizer assim, a posição do governo federal Qual é a posição do Obama Que até já deu algumas declarações amigáveis Mas eu queria saber um pouco mais qual é essa posição E para a Julita Acho que mais para a Julita, mais para todos Um pouco da nossa questão também política brasileira A gente sabe Todo mundo que está aqui deve saber que a gente elegeu um dos congressos mais conservadores de todos os tempos Que está andando para trás em muitas questões E a gente, ao mesmo tempo que a gente tem uma discussão O STF podendo até avançar o debate A gente tem também propostas dentro do congresso Para endurecimento da lei antidrogas Então, hoje em dia, a nossa briga maior é conseguir avançar a nossa agenda A nossa luta E como é que a gente fica contra essas pessoas que estão tentando puxar Não só deixar como está, mas até puxar mais para trás Obrigado Olá a todos Emílio Me chamo Emílio Uma pergunta para a mesa Mas só para avisar o Marona Muito bom estar aqui com o TV Falar Luiz Guilherme também agradecer Julita, muito obrigado por você estar do nosso lado Uma força muito grande Cidinha, seu vídeo é emocionante E a minha pergunta é bem simples, bem direta Como a reforma da política de drogas pode tornar o mundo melhor? Essa é a minha questão Aquele moço de preto ali Levanta a mão de novo aí para o pessoal te ver Duas questões rápidas Uma é qual é a posição do governo brasileiro, da Senad, para um gás do ano que vem O que o Brasil vai levar Não sei se o Brasil leva alguma coisa E a outra Ainda não formulei direito Mas parabenizar você de falar De quem não tem acesso A cannabis E as mortes de quem tem acesso E a gente pensar O cuidado que tem que ter Ok Vai dar para legalizar Se virar uma mercadoria Alguém ganhar dinheiro com isso Vai deixar de ser ilegal E vira legal É que eu venho da área de saúde trabalhadora E a gente também faz esse levantamento E também fala lá Que o trabalho mata muito mais do que as guerras A AIDS E aí os pretos pobres não vão morrer mais por conta da maconha Das drogas Mas vão continuar morrendo No mundo que o trabalho mata muito O trabalho Não é uma guerra às drogas É o trabalho Olá a todo mundo Meu nome é Lucas Lucas Maia Amigos Duas colocações Na realidade Ao invés de dúvidas Bom Eu trabalho Sou pesquisador do SEBRID Que é o Centro Brasileiro de Informações sobre Drogas Psicotrópicas Que é liderado pelo professor Carline Esteve aqui ontem Ele já colocou aqui ontem Eu quero reenfatizar A partir da colocação da Cidinha A respeito da falta realmente de formação Para médicos e profissionais de saúde Que querem lidar diretamente com a aplicação clínica da maconha medicinal A gente já percebeu há um tempo essa lacuna E já víamos pensando em construir um curso de formação para médicos Dentro do grupo de estudos que a gente tem Que é o Maconha Bras Dentro do SEBRID Renato Filev está aqui também e participa E caiu muito bem sincronicamente Que ao mesmo tempo na Universidade de Washington A Bia Carline Que é filha do professor Carline Ela criou um curso de formação para médicos americanos Um curso muito bom online Gratuito Com certificado registrado lá Para os médicos também terem uma motivação Para fazer o curso Eles precisam ter uma carga horária de formação E o curso está pronto A gente teve contato com ela E surgiu a ideia de Ao invés de criar um novo material Traduzir esse material E adaptar ele para a nossa realidade E há poucos dias Essa semana a gente teve notícias Que isso vai ser realmente viável Vai poder ser concretizado Possivelmente esse ano ainda A gente consegue estar lançando isso A gente espera que seja útil Para a nossa realidade Mas eu acho que O que eu queria Colocar mesmo É um agradecimento A todo mundo que está aqui A organização Claro que Possibilitou esse encontro Esses encontros Realmente dão força Para todos nós Eu vejo que Nós estamos nessa luta Para uma causa Que é realmente legítima Que é algo que é importante Precisa ser mudado Vai trazer benefício Para todo mundo Então saudar A todos que Vivos e não vivos mais Que lutaram por essa causa E continuam lutando Ver essas pessoas Se agregando E se materializando Em organizações Como recentemente O lançamento da plataforma Brasileira de Políticas sobre Drogas Me parece que É algo Que realmente Tem um significado importante Obrigado Valeu, Lucas Ali, a pessoa ali Opa E aí a sua pergunta Vai ser a última desse bloco Está certo? Não é nenhuma pergunta É um ponto de vista Eu Meu nome é Astéreos Eu sou maconheiro Sou músico também Nas composições Falam sobre Questão da legalização Eu como maconheiro Eu sou totalmente A favor da legalização Agora Como cidadão A minha maior preocupação é Eu morei Bom tempo Em comunidades Aí eu pergunto Como é que a gente vai tirar A única fonte de renda Que tem na comunidade Que não é tirar algo de alguém Que é através Do tráfico E o pessoal vai continuar com o fuzil Vai continuar com toda a parada Mas não vão ter nada para vender O que eles vão fazer? Vão roubar Então mais do que legalizar as drogas Eu acho que a gente tem que profissionalizar o tráfico Tem que pegar os moleques Que estão com o fuzil Da escola Tirar o fuzil Colocar CNPJ Tirar o moleque da biqueira E colocar em uma loja Em um café Ou na merda que quiser Mas a questão é Levar essa grana Para quem precisa Não adianta você tirar A única fonte de renda Que a periferia tem De uma forma Sem tirar nada de ninguém E colocar na mão do playboy Tipo da Souza Cruz Eu acho que isso aí É pior do que Do que Tipo legalizar Entendeu? Porque legalizar ou não legalizar Eu já legalizei Foda-se É isso Grato, Astérios Pessoal Estamos fechando as perguntas agora Vamos ouvir a mesa E acho que o tempo que nós temos É o tempo da mesa só mesmo Me desculpem Mas a gente já está bastante atrasado E eu vou dar aqui a palavra As pessoas estão na mesa Bom Tentar rapidamente aqui Falar das perguntas Que foram feitas a mim diretamente Sobre as diferenças Entre o Colorado e o Uruguai Eu só não quero atrapalhar E entrar muito no tema do Uruguai Porque é objeto da próxima mesa Mas eu acho que O importante notar Que a experiência uruguaia E talvez valha a pena Prestar atenção nisso Na próxima mesa Ela é uma experiência Que está fundada Numa regulação ampla Do Estado De todas as etapas Da produção e comércio Então A gente vai ter As três formas de aquisição Da maconha Por autocultivo Por clubes E nas farmácias Essas três formas De alguma maneira Estão Bastante relacionadas Com o Estado Seja pelo cadastro Ou seja Pelo controle de toda a cadeia No caso Da Da venda nas farmácias E no caso Da experiência americana Falando particularmente Do Colorado Essa O Estado Está presente Na medida em que Ele concede as licenças Para a venda E recolhe os impostos E estabelece Algumas regras mínimas O tipo Vender para maior de idade Uma certa distância De estabelecimentos escolares O controle Do processo de produção E de venda Ele está Nas mãos privadas Então Você tem competição Entre lojas Você tem rótulos distintos No caso uruguaio Você não vai ter rótulo Vai ser Uma 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 embalagem padrão Ou seja Muito sinteticamente É uma É um modelo Bastante Contraposto Do ponto de vista Da exploração Do negócio Então Embora os dois Estejam do mesmo lado Daquela escala Que eu propus Entre proibição Criminalização Prisão do uso E legalização São dois modelos Bastante distintos E que tem repercussões Diferentes também Inclusive Fundamentos diferentes O objetivo Da política Uruguaia É um objetivo Diferente Da política Do Colorado Particularmente Vou aproveitar Esse gancho Para falar Do Um gás Dos Estados Unidos A respeito Particularmente Do Do papel americano Estadunidense Estadunidense De fato Desde que Essas experiências Da Da liberação De maconha Medicinal Em alguns estados E depois Desse avanço Para Permissão Do comércio Para uso recreativo Os Estados Unidos Perderam O protagonismo Moral Entre aspas Para se colocar Como um advogado Intransigente Da guerra às drogas No modelo Patrocinado por eles mesmos A partir da década Final da década De 60 Mais fortemente 70 E 80 Então hoje Qual que é A posição oficial Dos Estados Unidos As experiências De legalização E de medicinal São experiências Dos estados Eu sou um governo federal Não posso não ter responsabilidade Sobre as políticas estaduais Sobre as quais Nós temos restrições E somos contra Essa é a posição formal Nas reuniões internacionais É claro que isso O fato de ter uma posição formal Não significa que não haja Uma diferença muito grande Em relação A postura A proatividade Desse país Nos fóruns internacionais Na última reunião O Cristiano Esteve conosco Na CND Os Estados Unidos Foi um país Absolutamente lateral Foi um país Que não Não é sombra Do que foi Em outros momentos Ou seja É uma posição cautelosa Que sabe Que é uma posição exposta Dos Estados Unidos Vou dar um exemplo Recente também Que é a posição da Jamaica A Jamaica Passou uma lei Apovando o uso Da maconha Para fins religiosos O que lá tem Um alcance muito grande Se esperava Uma reação Dos Estados Unidos Pela proximidade Pelo centro Caribe E a reação Dos Estados Unidos Foi uma relação Cautelosa A ponto de haver De uma das autoridades Americanas Ter feito Uma declaração Um pouco Mais preocupada Ele foi censurado Há toda uma postura Ambígua Hoje dos Estados Unidos Internamente O governo Obama Tem sido bastante enfático Em denunciar A injustiça Do sistema De justiça Desculpem O trocadilho Mas o E a A incentivar Políticas Do O Ministério Público Lá é vinculado Ao Ministério da Justiça E que por sua vez Também obedece As orientações Do Procurador-Geral O nosso equivalente É Procurador-Geral E há Desde o primeiro governo Obama Uma postura clara Em Modificar A prática Desse escritório Ou dos Promotores Para tentar Direcionar A persecução penal Para um tráfico Mais Robusto E Deixar passar Entre aspas Condutas menos Relevantes Que são as que Lá como cá São identificadas Com uma Vulnerabilidade Social maior Falar específico Da Califórnia Mencionou Califórnia Também A Califórnia Em 2016 Vai ser alvo De um Plebiscito Referendo Não sei O termo Adequado lá Mas como é que vai ser O fato é que isso vai ser Objeto de votação Também na Califórnia E aí A gente vai ter Provavelmente Uma mudança Se todas as previsões Acompanharem Se a realidade Acompanhar as previsões A Califórnia Também vai aderir A um modelo De recreativo Eu não sei exatamente qual Mas vai ser Um modelo recreativo E aí a gente está falando De um estado Que se fosse um país Seria a sétima economia do mundo Aí muda sim A geopolítica Hoje Todos os estados Que tiveram A experiência de legalização Para uso recreativo São mais ou menos Do tamanho de Los Angeles Em população Quando a Califórnia Entrar no jogo Aí sim A gente vai ter Eu acho que os Estados Unidos Saindo desse muro Em que ele se encontra Posição do governo brasileiro Sobre um gás Eu estou tentando Me encaminhar Para a conclusão Mas Precisou de dois minutos A gente Hoje Não sei se vocês tiveram A oportunidade de ver Saíram algumas reportagens Na imprensa internacional Sobre o novo O novo balanço Da guerra às drogas Então se os Estados Unidos Como foi perguntado Se retiram um pouco Desse fronte Esse fronte não ficou vazio Ele foi ocupado Ocupado de maneira Bastante enfática Por potências Como a China Como a Rússia O Japão se mantém lá E de certa forma O Oriente Seja o Oriente Médio Também Sudeste Asiático Tem uma postura Bastante Radical Pela manutenção Das guerras às drogas Ou reforço Das guerras às drogas Ainda mais A ponto de a gente Ter que ainda Ainda sempre discutir Pena de morte É isso O debate está nesse nível Então A ONGAS Ela aparece para nós Agora A oportunidade De estabelecer Diferenças regionais Eu acho que a gente tem que Começar agora Um debate para a ONGAS E o primeiro ponto Do debate para a ONGAS Tem que ser Adequadas expectativas Eu não acho que a gente Pode ter expectativas De que a gente vai alterar O equilíbrio mundial Em relação às drogas A partir da ONGAS Mas O produto que eu espero Que nós tenhamos A partir da ONGAS Que já é um produto Bastante valioso É sim Fazer com que Países que Possam Recusar Esse estado de coisas Identifiquem Aspectos em comum E possam se apresentar Em bloco De alguma forma Isso não vai ser Um trabalho fácil Mesmo no ocidente A gente tem diferenças Muito grandes Entre Europa Estados Unidos Aqui na América Também Canadá Chile Peru Brasil Colômbia América são países Que são muito diferentes Entre si Mas existe a possibilidade De a ONGAS servir Como forma De identificação Desse bloco Se a gente conseguir isso Vai ser mais Do que jamais se alcançou E vai ser uma Boa forma de polarizar Essa situação E eu espero que o Brasil Fique do lado certo Dessa polarização Desculpem A demora Bom Nós já estamos terminando Vou tentar ser Bastante breve Vou tentar responder A pergunta Do meu amigo Emílio Como a reforma Na política de drogas Pode fazer do mundo Um lugar melhor E tentar Encaixar No questionamento Que foi feito A respeito Do que fazer Em relação As pessoas Que hoje Estão envolvidas Com Comércio ilegal E clandestino Das drogas Num cenário De regulação Responsável Eu acho Eu acho que as duas Perguntas Têm a ver Porque a gente Sabe que Derrubar a proibição E criar um modelo De regulação Não vai fazer Com que todas as questões Desapareçam Quer dizer A gente vai continuar Tendo uma série De outros problemas Que tem que ser Enfrentados Cada um deles A seu modo Mas certamente Nós deixaremos De enfrentar Os problemas Que a guerra As drogas Nos impõe Então acho Que o raciocínio A ser feito É de Possibilidade De alocar Os recursos A energia Que hoje São direcionadas Para o combate Bélico Às drogas Em outros sentidos Prevenção Educação Um tratamento Adequado Para quem dele Verdadeiramente Necessita Se a gente conseguir isso Me parece que o mundo Vai ser Um lugar melhor Agora O que fazer Com essas pessoas Que estão hoje Envolvidas Na cadeia do tráfico Eu acho que Em relação À maconha O modelo De cenário Regulatório Deve levar em conta A capacitação Dessas pessoas A gente tem que pensar Em modelos De agricultura familiar Em modelos De cooperativa De trabalho conjunto Para que justamente Essas pessoas Tenham a possibilidade De se inserir Numa economia Legal Da maconha Que ao mesmo tempo Seja capaz De promover Desenvolvimento social Seja capaz De impulsionar A redução Da desigualdade E enfim De pensar Num modelo De economia solidária Capaz De inserir Essas pessoas Nesse mercado E é interessante A gente observar A gente estava falando Sobre o julgamento Supremo Uma declaração De inconstitucionalidade Do artigo 28 De lei de drogas Abre possibilidades De discussão A respeito Da regulação Do autocultivo Individual E coletivo Da criação De cooperativas E até mesmo Da criação De clubes sociais Nos modos Do que já existe Hoje na Espanha No Uruguai E em outros lugares Então Me parece que Esse talvez Seja o caminho Ah é Deixa eu só mostrar Para o pessoal Ficar animado Então Infelizmente Eu não tenho Enfim Números suficientes Para dar para todo mundo Mas eu trouxe aqui Uns 20 e poucos Que é uma reprodução Dos cartuns É o selo Da campanha Da proibição Nasce o tráfico E tem Um cartão Para cada cartum Então isso aí É brinde Para quem Resistiu Até o final Está aqui A despeito Do cansaço Então a gente Vai tentar O Tófilo está vendo aí Como a gente faz Em pesquisa Um, dois, três, quatro Quinto Depois o décimo Aí quem tiver A sorte de ser Na inscrição O primeiro O quinto O décimo Alguma coisa assim Vai receber Não, eu só queria Falar rapidamente O seguinte Eu acho que o Marona Já falou Respondeu um pouco A pergunta do Emílio Eu queria Só falar uma palavra Respeito do que O amigo lá atrás Falou Quando ele Menciona Que a gente Vive um momento Muito difícil Com um congresso Extremamente conservador Esse congresso BBB Que é O congresso Da bíblia Boi Boi Bala Que é Absolutamente Desanimador Mais desanimador Ainda Quando a gente Vê Que o PT E eu não tenho Nenhum problema Dizer isso publicamente Porque eu não sou Afiliado ao PT Mas voto no PT Há muito tempo De que Sabe Como a gente Vai lidar com um momento Como esse Que a gente vive Em que Esse governo Em relação ao qual Eu pelo menos Tinha esperança Está submetido A um congresso Tão conservador E até Eu não sei se Alguém leu O César Benjamim Que foi Enfim Uma Liderança Na luta armada Na luta contra a ditadura O César Foi um preso político Ele ficou preso Muitos anos O César Escreveu Um artigo Na Piauí De duas Dois meses Atrás Em que o César Diz o seguinte Muita coisa Que o César Escreve ali Eu não concordo Mas ele diz o seguinte Que talvez A herança Maldita De 16 anos Do PT Seja A gente Se reencontrar Ao fim Desses 16 anos A gente se encontrar Com um país Muito mais conservador Do que Aquele país Em que a gente vivia No início Do governo do PT Isso realmente É triste É profundamente Frustrante Para mim Que enfim Eu fui estudante Na época da ditadura Em que A gente Tinha Enfim Não Não é o caso Aqui Entrar Nesse tipo De reflexão Mas É claro Que eu me preocupo Eu acho Que a gente vive Um momento Muito difícil Agora eu acho Que a gente Tem algumas Possibilidades Eu acho Que se O STF Se manifestar Favoravelmente É um avanço Que o Congresso Vai ter que engolir Então eu acho Que a gente Vai ter que Enquanto Formadores De opinião Enquanto pessoas Que estão Trabalhando Nessa área A gente tem Que encontrar Brechas A gente tem Que conseguir Aliados Então por exemplo Essa campanha Que é a campanha Que eu Pretendo iniciar Com o João Paulo Cuenca É nesse sentido Quer dizer Quantos aí São formadores De opinião Usam drogas E jamais Abriram suas gavetas Então vamos ver Se a gente consegue Que algumas dessas pessoas Tenham coragem De vir A público Quer dizer Gravar aí Um vídeo Para a nossa A gente vai A campanha Se chama Da proibição Nasce o tráfico E vai ter Uma hashtag Que é Abrindo a gaveta Quem sabe A gente não consegue Que algumas figuras Você pensa bem A senhorinha lá Que é essa senhorinha Que apareceu Como perfil típico Do proibicionista Que é essa senhora Com mais de 50 anos Que mora na favela Que é evangélica Que tem nível educacional De menos primeiro grau Imagina Se essa senhorinha Que assiste A novela da Globo Todo dia Às nove horas Se de repente Amanhã Ela fica sabendo Que o astro Da novela da Globo Fuma maconha Todo dia E olha Está lá Desempenhando Seu papel Agradando As multidões Ganhando Seu salariozinho Um salário Bastante Enfim Convidativo Lá na Rede Globo Quer dizer Quem sabe A gente não consegue Eu acredito Sabe Eu não consigo Simplesmente Aceitar Que a gente vai No final do governo Dilma A gente vai Ter um país Mais conservador Do que a gente tinha 16 anos atrás Eu não quero aceitar isso Eu vou lutar contra isso No meu espaço Da minha maneira A Julita usou uma técnica sensacional Que foi ocupar o moderador Contando as pessoas Para que eu não pudesse interrompê-la Excelente Muito boa Só respondendo Quanto ao impacto Da legalização Regulamentação Eu acho que tem Vários impactos Super positivos Tanto na saúde pública Quanto na sociedade Quanto Só que a gente tem que trabalhar Muito na conscientização Porque Sabemos que Vai ter Terá muito repúdio Ainda da sociedade Porque é a mudança De cultura Eu Eu não É como eu falei Quando eu estava na minha zona de conforto Eu não enxergava muitas coisas Quanto a maconha Eu não enxergava o mundo da maconha Quando eu comecei a ler Comecei a Pensar fora da caixa Aí eu comecei a compreender Tantas vidas que se vão Só Que eu comecei pela dor E pelo amor Da minha filha Então Eu espero que muita gente não espere Ir pela dor Porque é assim como a Julita falou Aquela senhorazinha Que está evangélica Que de repente tem até o filho preso E nem sabe o porquê E a própria família o condena Então A conscientização A gente tem que trabalhar E muito É isso Obrigada 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 Obrigada